Vamos nós, vamos começar então. Vamos ver... Olá... Oi... Oi gente, tô ao vivo então aqui no Facebook. Normalmente a gente faz essas lives, essas aulas ao vivo aqui do Yes Portugues, mas a gente faz isso normalmente no YouTube, mas nós acabamos, tava tudo pronto, everything was set, everything ready to start this live class and we just received a message from YouTube saying that we received a blog because of the copyright issues, so we're going to move, we had to move the class here, so let's start it right now, ok? Is there anyone there? Anyone that could join me that received the link to come here? I don't know... So, as I told you guys, my birthday is on Saturday and I just wanted to start celebrating my birthday with you. Let me just close it here, let me see... Ok, and then I wanted to do this class here with you guys today because I wanted to celebrate my... start celebrating my birthday, but of course, we'll have... some... we're going to learn some stuff about birthdays in Brazil, of course, it's not just to have a party. So, to have a party is important, but it's not only that, ok? So, we are six minutes late because I was planning to start this at 4 or 5, but anyway, we have cake for me and we have Brazilian sweets that we normally eat on birthdays and we had balloons, but we don't have any more. Ok, let me just... I'm just waiting a little bit for people coming. I think... Ok. Olá, Francesco! Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo... é tudo novo para mim isso aqui, gente. Oi, Mansu! É novo! É novo porque eu nunca usei esse... esse chat aqui do Facebook, mas vamos ver o que a gente faz aqui. Acho que eu vou colocar aqui assim, do meu ladinho. Ah, muito bom. Vamos lá. Acho que vai dar certo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Can you hear me well? The sound is good. I want to also test the sound of the video you're going to use today, but now I'm already afraid to use the video. Ok, so let me just test and you tell me please that it's working for you, ok? And what about it? Is the sound good? Is the sound fine? Who is there? Cadê as bebidas? Bebidas sábado, Kira? You're going to drink on Saturday. Not today. Well, on... My birthday is not today. Today is just... We still have two days until my birthday. My birthday actually is... É dia 28 de março. You know, guys, there's a difference here, you know, between birthday, aniversário, and birthday, né? Então, a gente diz assim... Tá estourando. Tá estourando? Só baixar um pouquinho, então, o microfone. Bom, gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Just a little bit of patience with me. Please be patient. Because this is new. Facebook's new. We are not used to do live streaming on Facebook. So, let's just start, you know, slowly. Então, vamos lá. Ó, vocês estão vendo minha tela, né? Então, quando a gente diz... Quando a gente quer falar do nosso birthday... Birthday, actually. We use the word aniversário. Birthday. Birthday. Mas se eu quiser falar da minha birth date, eu uso a palavra... Data de nascimento. Ok? So, if I won't tell you when I was born, my birth date, I have to say data de nascimento. And then I would say... Minha data de nascimento é 28 de março de... Três pontinhos, né? Não vou contar aí pra vocês o ano que eu nasci. I won't tell you when I was born. The year I was born. Ok? All right. So, guys, my birthday is in two days. And then I thought about that sometimes you don't know expressions, the words, vocabularies, about how to talk about birthdays, right? And there are some cultural information that are also important. So, we are going to do this in this live class here. E eu tô vendo aqui, I can see here in the comment section, people, assim, feliz aniversário, parabéns, obrigada, obrigada, obrigada. Let me see. Yes, I can... Ok. Sim, feliz aniversário. Good. Yepers! Ah, we have yepers here. Ok, muito bom. Very good. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você colou lá no link, na bio do Instagram? O link? Colou lá, por favor. Colou. Uh, is that how you'd ask for date of birth as well? Uh, what? I don't know if I understood your question. Is that how you would ask for date of birth? Ah, yes! Date of birth, yes. Data de nascimento. So, you could ask someone, qual é a sua data de nascimento? Ok? Qual é a sua data de nascimento? Ok. Qual é a sua data de nascimento? Or, you could say, if you want to know this. Ok? Qual é a sua data de nascimento? Minha data de nascimento é 28 de março, alright, de 1991. Ok? Mas se eu quero saber, aniversário, a pergunta vai ser, quando é o seu aniversário? Quando é o seu aniversário? Ok? Let me see here. Oh, safe, just pay attention, because data is a feminine word, ok? So, you need to use the feminine pronoun. So, data, minha data de nascimento. Ok? Vamos praticar então? Let's practice then. Can you write in the comment section, guys? When is your, what is your birth date? Qual é a sua data de aniversário? Go ahead. Or, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Ok? Vamos lá. Muito bom. Deixa eu ver se vocês vão conseguir responder aí. Vamos praticar. Então, gente, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai assistir um videozinho rapidinho. We're going to watch a video very quickly. And then, after that, we're going to talk about the video and talk about what you can understand from there. And after, we're going to learn some vocabulary and expressions. Deal? Ok. Então, dia 24 de agosto. Muito bem. Vamos usar a frase inteira. Let's use the whole sentence. The whole sentence we have there. Minha data de aniversário é. Beleza? Muito bom. Tô vendo aí o pessoal respondendo. Very good. That's amazing. Awesome, guys. And we have 25 people here with us right now. And how many? likes we have in this video. Can you... Can you like this? I guess because... I always do that on YouTube. I don't know if you can do it here. Muito bem. Meu aniversário é dia 10 de junho. Minha data de nascimento é 13 de setembro. Eu vou anotar todos esses aniversários pra gente sempre comemorar, hein, galera? Muito bom. Ótimo. Então, vamos lá. Beleza. Vamos para o nosso video de hoje. Let's go to our video. Today's video. You know, guys, we Brazilians, we love to talk about zodiac signs. And there is this channel on YouTube called Deboche Astral. Let me just write the name here. Deboche Astral. It's a YouTube channel. Okay? And they talk about... Channel is like this. They talk about signs and the personality of people, how the signs influence people's personalities, something like that. And I chose this one because this is how the signs react to their birthday or how they behave in their birthday. And you know, someone... I am from Arias. You know, you say Arias in Portuguese. I don't know. In English, I think it's the same word, but you don't have the accent in the first letter. So we say I am from Arias. And I am someone that loves birthday. And I'm always very, you know, excited about it. I'm always expecting it. And I always want to celebrate. And you're going to see this in this video. And also there are some conversations. And I just wrote the tags, the transcription for this. For you guys, read. And then you're going to read and practice in the material we sent to you in the WhatsApp and Telegram groups. Okay? So, Kira Libra. Kira, você sabia que meu irmão é Libra também? E as pessoas diárias combinam com pessoas de Libra para serem amigas. Porque Librequilibra Arias que é muito agitado, animado e you know? Então Libra traz um equilíbrio. A minha mãe, a melhor amiga da minha mãe é Libra. Meu irmão é Libra e a gente se dá bem. Então, é uma uma amizade legal. Okay. So, let's begin then this video. Okay. I think the audio is good. We tested it before. Let's then do it. Alguém já chegou? Falta duas horas, inferno. Obrigado por vocês terem vindo, gente. Obrigado por estarem aqui. Pode aproveitar, é tudo nosso. mas ó, o segredo disso, gente, da festa, é o pastel. A massa dessa mulher, cada camarada de sabor que a gente tem, viu? Gente, desculpa, eu queria muito ter chegado antes, mas não consegui, tá me autocompromisso. Desculpa. Ah, obrigada, já jantei. Obrigada. E o primeiro pedaço vai pra minha mãe, é claro. Mas, Vitor, tamanho inteiro. Por isso mesmo. Vocês esperam 15 minutinhos, rapidinho eu tô de volta, minha mãe, bora, que é o que eu tô com o vídeo. É você. Isso e na vida, muito dano, Deus e na vida. E aí, que foi nada. Uuuh, parabéns pra você, nessa data e ter muita gente Para, 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 para. Não consigo, gente. Muito dano. Ou quem será que o Vitor vai casar? Vai defender, vai defender, vai defender se o dia é o que é o que é. Mas não é eu. Gente, obrigado por terem vindo, agradeço cada um de vocês, menos o Thiago, óbvio, não foi convidado, eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Sinceramente, assim, eu não teria essa cara de pau. Depois de tudo que me fez, ainda entrar na minha casa e ir comer da minha comida. Divide dos meus amigos. Dá 99 reais? Ai, mas ó, sério, desculpa, não vou entrar em França, sem querer, gente, fiquei aqui no trabalho até essa hora, porque sabe como é, né, gente, trabalho dignifica o homem. surpresa! Surpresa! É a Lugia de Acari. A, G, U, E, 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 Ok, guys, did you like it? Deixa eu ver os comentários aqui. Libra, Kira é Libra, Seife é Leão, Monstruo é Gêmeos, Charles Jones é Virgem, Rob, Ariza é o melhor, é verdade, gente, desculpa, mas eu concordo com o Rob. Charles é escorpião, é igual o Otávio, Otávio também é escorpião, Charles. This is too funny, yes, I agree. Eu sou o Batman. Kevin, what is that? Ok, guys, so, let's just, now I'm gonna play it again, but with the transcription, ok? Ah, let me just get it here. How about that is it? I lost it. Ok, right. So, you have this, this PDF file, our class, and then I divided the class in two parts. The part one, watch the video, understand the video meaning, practice listening and pronunciation, and identify your sign and say if you agree with the video, ok? But we're gonna understand that before. Ok. And then you have the transcription here, so that's what you're going to do now. Watch the video with the transcription. and then you have the video with the video. Is there anyone yet? It's just two hours, Inferno. Thank you for being here, thank you for being here. You can enjoy it, it's all ours. But look, the secret of this, guys, the party, is the castle. The mass of this woman, every flavor, is the flavor that we have. Guys, I wanted to get there before, but I couldn't get it. I didn't get it. I didn't get it. Thank you. I didn't get it. Thank you. And the first part goes to my phone. Of course. But it's your mother's entire. That's right. You wait for 15 minutes. I'll be back soon. Let's go back to the video. Let's go back. Parabéns para você, essa data é feita, que é da tênis de vida. Para, 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 para! Não consigo, gente. Gente, obrigado por terem vindo, agradeço cada um de vocês. Pelo menos o Thiago, óbvio, não foi convidado, eu não sei o que está fazendo aqui. Sinceramente, assim, eu não teria essa cara de pau. Depois de tudo que me fez, ainda entrar na minha casa e ir comer da minha comida. Divide dos meus amigos. Dá noventa e nove reais. Ai, mas ó, sério, desculpa no monetarinho, falando sem querer, gente. Fiquei aqui no trabalho até essa hora. Porque sabe como é, né, gente? Trabalho dignifica o homem. O que você pediu? O que você pediu? O que você pediu? Ai, gente, eu esqueci. Não, pelo amor de Deus. Acende de novo, senão só no que vem, gente. Pelo amor de Deus. Ok. Oh, Suzy, você é peixe. Seu aniversário é primeiro de mar. Então, parabéns pra você, Suzy. Foi outro dia seu aniversário. Bom, gente, então vamos lá, ó. Vamos entender um pouquinho do que tá acontecendo em cada cena. Let's understand what happens in each scene. And then let's practice a little bit of the pronunciation here. And if you don't understand anything, just ask in the comment section, ok? So, Ares. Ares is always excited and anxious about the birthday. So, she's there, the guy is there, you know, with the balloons. And asks, alguém já chegou? Is there someone here? Is there someone already here? E aí a menina diz, falta duas horas, inferno. It's like she's upset, angry with him. So, it's like, still have two hours. Hell, like this. It's like me, guys. I'm celebrating my birthday with you two days before my birthday, right? So, because... And I, from the beginning of last week, I was... Meu aniversário tá chegando. My birthday is coming. My birthday is coming. And Otávio already can't stand me because I already talked a lot about my birthday with him. And everyone in my family, actually. Touro! Vamos lá. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por vocês terem vindo. It's like, thank you for coming. And then, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Thank you for being here. Pode aproveitar. É tudo nosso. Can enjoy it. It's all ours. It's everything ours. Mas ó, o segredo, gente, da festa é o pastel. Mas, olha. O segredo é, galera, da festa é o pastel. A massa dessa mulher. Então, a festa é o pastel. Cada camada de sabor que a gente sente. Você sabe cada camada de sabor que a gente sente? This is because people, they are touro, they are always like, they love to eat. You know? They love food. And that's why he makes fun with this here. Gêmeos. Quem é de gêmeos mesmo? Tava aqui. Deixa eu ver. Ah, é o Monsur. Geminiano. Monsur, vamos ver se você concorda aqui ó. Tinha alguém de gêmeos também. Quem era gêmeos? Gêmeos. Ah. Não. Quem era touro? Ninguém, né? Probably parece que é Ares também. Uhum. Vamos ver gêmeos. Gente, desculpa. Queria muito ter chegado antes. Mas não consegui. Tava em outro compromisso. Desculpa. Ai, brigado. Já jantei. Because this guy, this video, this scene, he arrives late. Everyone was in the party waiting for him because he was the birthday guy. And they ate and the guy just arrived at the end of the party. You know? The birthday guy arrived at the end of the party. Like, doesn't care much about their friends celebrating his birthday. Is you like that? Monsur. Ok, so, câncer. E o primeiro pedaço vai pra minha mãe. É claro. And the first bite. The first... Yeah. Goes to my mom. So, he just... The first slice of the cake goes to his mom. É claro. Of course. Aí, a amiga fala. Mas, Vitor, sua mãe nem veio. Mas, Vitor, sua mãe nem veio. Mas, Vitor, sua mãe nem veio. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Por isso mesmo é quando a gente quer reforçar alguma coisa. And when you want to reinforce something. That's the reason. You know? That's... Cês esperam quinze minutinhos. You wait fifteen minutes. Rapidinho tô de volta. Very quickly I'll be back. Minha mãe bora aqui no Tucurubi. My mom lives here no Tucurubi. Why is that? Because people from câncer, they say they are very... So, they are very, you know, attached to their family. Love their family. And are very sentimental. Caring people. Leão. Seife é leão. Vamos ver. Leão super animado. Centro das atenções. Conhece essa expressão? Yes, Kira. Por isso mesmo. Exatamente. That's correct. Cês conhecem essa expressão? É o centro das atenções. Deixa eu escrever aqui, ó. Quer dizer, ser o centro das atenções. It's when you want everyone to focus on you. On yourself. Ok? Oh, Tucuru, be safe. It's a neighborhood. I think in São Paulo. I'm not sure. But I think it's in São Paulo. It's a neighborhood. The name of a neighborhood. Então, olha. Ser o centro das atenções. É o que o pessoa de leão gosta. It's what someone from... Some Leo person likes. To be in the center. Like, to be the focus. Everybody focuses on this person. And then, that's what he's doing there. It's his birthday. Celebrating. Singing. And someone asks... Tudo ou nada? Tudo. Everything for you. Okay? Virgem. Gina e virgem. Legal. Vamos lá. So, they are singing. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. E aí, o rapaz, ele diz... Para, 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 para. So, stop, 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 stop. And he says... Não consigo, gente. Não consigo. Não consigo. I can't. I can't, guys. Because there's a lot of red ball balloons. And there's just one. There are blue. There is blue. And he's crazy. Because people from... Virgem. They are like... Obsessed with organization. And everything needs to be in that place. So... I don't know if you're like that, Ginny. But it's... Like... And chocolate. I don't know if you're like this. But... People from Virgem need to be organized. Like their stuffs. In their correct place. So, when he sees the blue balloon among the red balloons. It's crazy. And then he just... Do this with the balloon. Like... How do you say? Estoura o balão. Ele estoura o balão. E... Continua cantar. Muitos anos de vida. Ok? Libra. Quem é de Libra? É a Kira, certo? Kira de Libra. So... Com quem será? Com quem... Ah! Com quem será? You know we have the birthday song. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E aí depois. And after this. We can sing. Com quem será? It's like... Who... Who will be? Like... There's a... Better translation in English. But I can't remember. So... Com quem será? It's... Who will be? Who will be? Who will be that? Then you add the name of the person. It's going to marry. And then you say... Vai depender. Vai depender. It will depend. It will depend. It will depend. If... And then you put the name of the person. That you think there'll be a good partner for this... The birthday girl or guy. And then you say... Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Vitor vai casar? Vai depender. Vai depender. Se... E aí você diz o nome da pessoa. But in this case... They say like... Two or three names. Because people from Libra are like... They... They can decide. Very... You know... Someone from Libra is always between something and another thing. Like... I should do this. But... What if I did this? Oh... But I should do this. And they're always trying to decide. And they never decide anything. I know because I have a brother like that. Are you like that, Kira? Uh... Burst the balloon. Thank you, Susie. So... Burst the balloon is... Estourar o balloon. Good. Pop the balloon. Thanks, Jeannie. Oh... Charles said... Yeah... Because they all need to get it right. Vigi... Like engineers. I didn't know that. Okay. So... Scorpion. 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 Charles Brandt. Otavio is Scorpion. So... He says... Gente, brigada por ter vindo. Thank you for coming. Brigada por terem vindo. Agradeço a cada um de vocês. I thank all of you. Menos o Thiago. Óbvio. So... It's like... I thank all of you. But... But... Not Thiago. This guy. Obvious. Que não foi convidado. He wasn't invited. Eu não sei o que tá fazendo aqui. I don't know what he's doing here. Okay? Sinceramente... Assim... Eu não teria essa cara de pau. Do you know this expression? Cara de pau. So... Let me know in the comments. If you know this expression. Cara de pau. So... Depois de tudo o que me fez. Ainda entrar na minha casa. E vi comer da minha comida. Dividir dos meus amigos. So... After everything he did to me. Still... Going to my house. Eat my food. And... Share my friends. What is cara de pau in this case? Imagine... Probably this guy. Thiago. He did something bad. To Vitor. Who is the guy in all scenes. And... He's saying that he wasn't invited. To his party. And... He doesn't know what he's doing there. And... He wouldn't be... He is a wooden face. That's correct Gary. Has no shame. Because he did something bad. And he's still there. In his house. Eating his food. Sharing his friend. In his birthday. Poke your face. That's good. That's a good one. So... He's like... Crazy, right? Oh... It's cara de pau in this case. Peter. Hello, Peter. I haven't seen you for a while. Tô com saudades. Você sumiu, hein? Você sumiu, Peter. Okay. So... Then we have Sagittário. But this is incorrect. Because... Sagittário... It's the guy that is on the top of the table dancing, drinking. Crazy. And then we have Capricórnio. It's talking about money. Tá noventa e nove reais. And everybody laughs. Ah, mas ó... Sério. Desculpa não poder tá aí. Foi muito sem querer, gente. Fiquei aqui no trabalho até essa hora. Porque sabe como é, né, gente? Trabalho dignifica o homem. He's saying here... I'm sorry I can't be there. It was really not on purpose. Fiquei aqui no trabalho. I stayed here at work until this time. Because you know, né? You know, guys, right? Work dignifies... Okay. Dignifies men. Right? So, why is that? Because people from Capricórnio, they are the kind of people that always work, loves to work. And, you know, love money. Things like that. Okay. So, aquário. Ludmila é aquário. Vocês sabiam? Lud é aquário. So, everybody's there, and they have a surprise party, and they just say... Surpresa! So, surprise. And the guy just leaves. He doesn't say anything. He just leaves. You know? I think people from aquário is not like... Don't like this kind of stuff. Are very reserved people. Quiet. And... But I don't think Ludmila would leave a birthday party, a surprise birthday party, because she's the one that seems to like. Okay. Then we have Peixes. Peixes is very sentimental, and dreamy. Is it true? More or less, Katie? Great groups, but a great surprise. Thank you. Very good. Okay. So, Peixes. They sing... Rá, Chi, Bum, Vito, Vito, Vito. So, we always say the birthday song, Parabéns pra você. In the end, we say Rá, Chi, Bum, in the name of the person. And after that, we sing Com quem será? Okay? In Rá, Chi, Bum, actually, there's another... there is like... We say Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida And then we sing É Biggie É Biggie É Biggie É Biggie É Biggie É Biggie Rá, Chi, Bum And then you cry the name of the birthday person. But you know, this... This Rá, Chi, Bum thing, I don't know why this exists. I don't know the reason and I don't know what it means. So... Just sing that. So, he say... And then they say E aí? O que você pediu? Because he has the candies in the cake. And then they ask What? O que você pediu? What did you ask? And then he says Quê? What? Que que você pediu? What did you ask? Ai, gente, eu esqueci! Não, pelo amor de Deus, acende de novo, senão só no que vem. So, he forgot. Oh, guys, I forgot. No, for God's sake. Lighten again. Otherwise, just next year. Because when you... I don't know the word for assoprar. What is the word in English for assoprar? A vela. You know? Ele assopra a velinha. Like this. And then... You make a wish. Certo? Você faz um pedido. Mas ele esqueceu. Ele esqueceu qual é o pedido. De fazer o pedido. E ai, ele diz Se eu não pedir agora, se eu não acender de novo, é só no que vai em meus pedidos. Meus desejos. Right? Muito bem, gente. So, let me know if you recognize yourself in any of these scenes. Ok. Jordan is answering. Fortunately true. You're also big into the entertainment and sports. Nice. So, ok. Nice that you like this video and sign stuff. Blue-out candle. Thank you. Thank you. Oh, today we left the meeting to say... Obrigada, Jacob. Vou guardar um docinho pra você, tá? Ok. Cool. Obrigada. Beijo. Ok, guys. Now we're going to talk about... We're going to talk about cultural information about birthdays in Brazil. And you have some text over there. I'll just explain, ok? So, we have different kinds of birthdays in Brazil. We have adult children. Informal birthdays. Formal birthdays. So, children's birthday can be at home. Or in a proper place for parties like... Like, you know, a venue. Party venue. Or at school. If the school allows it. And... I think something's going wrong here. Oh, no. Everybody's ok. Everything's ok. Ok. And then... Children's party. Sometimes there is a theme for that. And the children's music. And some... They play. And someone is there just to entertain the kids, you know? And their balloons. And cake. Candies. Stuff like that. Ok? So... I just wrote it here in Portuguese. And I'm gonna read. So... Os aniversários de crianças podem ser feitos em casa ou no local próprio pra festas. Com a família toda. Os amigos da escola. Se a criança já frequenta a escola. Ou podem ser feitos na própria escola. Se for permitidos pelas normas da escola. Normalmente tem hora pra começar e hora pra acabar. E não dura muito tempo. Então... Children's parties always have a starting time and an ending time. A time to start and a time to finish. As festinhas geralmente são temáticas e tem música infantil e brincadeiras. Mas a melhor parte é a comida. Aniversários de adultos nem sempre são comemorados com festa. Nem sempre. Tem festa e aniversário de adultos. Alguns podem optar apenas por sair para um bar ou um restaurante. As festas podem ser bem informais em casa com poucos familiares e amigos. Alguns costumam fazer um churrasco durante o dia para comemorar. Mas é possível também fazer festas mais informais com aluguel de um espaço de festas e um buffet. Se você quiser uma grande festa, você pode ter uma festa. Você pode ter uma festa pequena em casa com amigos e família. Ou você pode ir para um bar ou um bar. Ou ter uma barbeque durante o dia. Ou você pode ter uma festa grande. Uma festa grande. Uma festa grande. Uma festa especial. Uma festa com um buffet. Uma festa grande. Uma festa muito caro. Uma festa muito caro. Uma festa grande. Que são chamadas festas de debutante. Debutante é uma palavra que vem do francês de be, que significa início. A menina aos 15 anos era apresentada à sociedade pela primeira vez e estava pronta para casar. So, I'm just saying that we have a kind of party here at 15, when the girl is 15, we have this party called Festa de Debutante. It's like the party of the introduction of this girl in the society. She's now turning into a woman and she's ready to marry. And this party, even nowadays, is not like introduction to society and it's not to show that the girl is ready to get married and to find a husband for her. But it is still very traditional to have uma festa de 15 anos, uma festa de debutante. So, I had mine when I was 14, because, you know, all my friends, since I'm one year ahead at school, I was one year ahead at school. When I was 14, all my friends were 15 and all of them were having their big parties and I just wanted mine. I didn't want to wait one year to have my big party. And then my mom, that always bought all my ideas and made me happy, she and my father, they decided to give me my 15 years old party when I was 14. And when I was 15, we just had, I had a surprise party because they told me, you already had your party, so you're not going to have another one this year. But then I had this surprise party with all my friends from school and my family and I, it was very special. It was not so big and not so expensive, but it was still very special. And I know that in the U.S. it's sweet 16 and people from other countries, can you help me with that? Do you have also sweet 16, right? This huge party is when you're, the girl is 16. Oh, sweet 16 and never been kissed. Nice. The Disney World girl party is big business here. Really, but at 15 or 16? Because I learned that it was at 16, that's why I thought it was very curious for me because for us it's 15. Okay, cool. Now let's talk about food and drink. You can drink whatever you want, like, so, children's party is always soda or juice or water. And, no, alcohol, 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 drinks. But, adults, they drink everything. Então, vamos lá. Como a gente diz, soda, soda em português, Oh, my goodness. Is refrigerante. Então, a gente tem Coca-Cola, Coke. A gente tem Guaraná. E no Guaraná, it's from Brazil. Guaraná. Coca-Cola, Guaraná, Fanta laranja, Fanta uva. Soda, you know? So, these are soda. Then we have juice. Suco. Certo? Okay, so, I'm going to say, oh, girls have sweet 16 parties. No, I'm safe. 18 and 21st are more celebrated in the UK. Nice. Better ages. You're getting independent. Huh? Cool. Can't have two big parties, professor. Can't have two. It's true. It's true. Okay, so, then you have suco, refrigerante. That's what you can drink. Water. Agua. I always have agua. Because I don't like suco very sweet. And I only drink natural juice. I only drink suco natural. Or I can say, suco de caixinha. Que é a mesma coisa que suco industrializado. Guaraná com laranja. Muito bom. Safe. Delícia, Guaraná com laranja. But, eu não bebo, vou escrever para vocês, ó. Eu não bebo refrigerante. It means I don't drink soda. Or, eu não gosto de refrigerante. Okay? Okay. Oi, Alberto. Novo por aqui. Que legal. You're new here. Well, from Spain. Que legal. Então, você vai entender se eu falar português, né? Alberto, as aulas normalmente são as quatro da tarde no horário do Brasil. Então, vai ser sete da noite em Londres, em London. E oito da noite na Espanha. Certo? E as aulas são no YouTube, normalmente. Hoje, a gente está fazendo aula aqui no Facebook. Mas, as aulas duram uma hora. Tá? Então, você tem que se preparar para ficar aqui comigo por uma hora. Beleza? Ah, Kira, eu prefiro refrigerante com álcool. Boa, Kira. Vamos lá. Quando a gente fala de bebida alcoólica, eu falei de bebida não alcoólica, né? Bebidas não al... Alcoólicas. Vamos falar, então, agora de bebidas alcoólicas. Estão anotando isso aí? Taking notes. Então, a gente pode tomar cerveja. Quem sabe o que é cerveja? A gente pode tomar vinho. Vou botar outro que é mais difícil. Espumante. O que mais? Caipirinha. Que são os nossos chamados drinks. Drinks. It's an English word. But it's... But it's... It means something different. Ok? Então, vamos lá. Cerveja. O que significa cerveja? Ah, Charles disse lá. Deixa eu ver. Eu não gosto de refrigerante também, pero eu preciso eu bebo. Aí, você misturou um pouco de espanhol, hein, Charles? Vamos lá. Você pode dizer, ó. Eu não bebo. Refrigerante também. Mas, às vezes, eu... Cadê, cadê, cadê? Perdi. Mas, às vezes, eu bebo. Pero, em português, é mas. E, a veces, às vezes. Tá bom? Vamos lá. Não misturar espanhol aqui não, hein? Ok, então, muito bom. Então, cerveja, beer. Vinho, wine. Espumante. Champagne, guys. Champagne. A gente também tem a palavra champogne. We also have champogne in português. Ah, it's a sparkling wine, that's correct. Ok. Good, good translation. Sparkling wine. Or champagne. Caipirinha, there's no translation for that. Drinks. Drinks or cocktails, right? I don't know if I'm pronouncing correct anyway. Ok. Ok. Good. Ah, muito bom. Very good, very good. Any other alcoholic drink that you like? So, vodka is the same thing. Vodka. But we have cachaça. Cachaça is from Brazil. And there's no translation for that. Ok, good. Vamos falar de comida. Então, a gente come numa festa de aniversário salgadinhos. Salgadinhos são dumplings. And we have many kind of them. So, like coxinha, kibe, enroladinho de salsicha, bolinha de queijo. On Saturday, I'm going to have on Instagram. Then it will be a birthday party. Just a birthday party. It's not going to be a class. But you are invited, guys. I have a virtual birthday party on Instagram. Yes, Portuguese profile. And you're going to be, if you are there, you can come live and then you can talk. And I play some music. My parents will be here. Otago will be here. And I have a cake and some salgadinhos. And you're going to see that. Ok? Muito bom. Então, salgadinho. É algo que a gente come bastante em festa de aniversário. Também comemos cachorro quente. We also eat cachorro quente. Do you know what is cachorro quente? You know that, guys. We learned last Tuesday. We learned it. E temos docinhos. Hum, cheirosos. Ó, a gente tem aqui, então. Brigadeiro. 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 Beijinho. Beijinho pode ser beijinho. E pode ser um docinho. Yes. Like a little kiss. E pode ser um docinho feito de leite, chocolate e leite condensado. Temos também, não é igual, mas cajuzinho, que é um docinho de amendoim. E aqui, a gente também tem um docinho de coco. Um doce de coco. E um docinho de leite ninho com Nutella. Hum, tão gostoso. Eu vou explicar pra vocês. Meus docinhos. Deixa eu ver. Hot dog, yes. Cachorro quente is hot dog. Very good, guys. Muito bom. Kid, I just said, hot dog you are, like they do in the streets in Brazil. I'm gonna wait for your parents to leave the room before it turns out. Ok, very good. Então, vamos lá. O que que a gente tem aqui? Um brigadeiro, esse docinho, um brigadeiro, ele é feito de leite condensado e chocolate. Vou comer um daqui a pouco. O beijinho, que é esse docinho aqui, ó, é feito de leite em pó, powdered milk, e coco, e leite condensado, condensed milk, and coconut. O cajuzinho é feito de amendoim, peanuts, chocolate e leite condensado. Tudo tem leite condensado, condensed milk. Então, imagine, guys, how sweet this is. If you don't like things very sweet, you shouldn't try it, because it's very sweet. We, Brazilians, we do sweets very sweet. Esse aqui, ó, é um docinho feito com condensed milk, leite condensado, and coconut. Just that. And, what else? Ah, there's one that is special here. Oh, no, but first this one. This is leite condensado, condensed milk, plus powdered milk, leite in pó, plus Nutella. This is simply delicious. And we have a traditional one here that is from Brazil. We have here in Brazil. There's an Italian name, but it's not Italian. This is called Palha Italiana, because it has brigadeiro, you know, like chocolate condensed milk, and cookies, like, let me just find a picture for you, of another one, how it is. So, Palha Italiana, we're gonna see it rapidinho. So, Palha Italiana, yeah, that's it. You see, it's like cookies, and brigadeiro, and sugar. It's amazing. 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 Okay. Okay, muito bom. E temos bolo. And we have cake. Small cake. Okay, the girl that made this docinhos for me, she just made this one just for me to show you guys a cake with a candle on the top. Because I'll have my birthday cake on Saturday, not today. So, she just did this slice for me to show you during the class, okay? Okay. Kira Zé, é muito fácil fazer brigadeiro em casa, é verdade, é muito fácil, muito simples. Vou fazer pra vocês no Instagram um dia. Condense the milk, I'm having flashbacks of me being back at this Brazilian restaurant, and one of the Brazilian girls was trying to pronounce condense the milk. Hello, diabetes. Hello, Charles, you need to eat one each day. Take care. You're going to take care. No, no. I don't. Otávio, no? Otávio, you say you eat everything at once. Yes, I will. I have to hide some for me. Okay, guys, so let's talk about horário e local. You know, we Brazilians normally don't have time to finish a party, an adult party. Children normally it starts early and they have a time and then finish early. But when an adult party doesn't have time to finish. And this was something very, very different for me when we're living in Sweden. Our friends invited us to parties and we always have in the invitation time to start and time to finish. from like 6 to 10. And in Brazil, we don't have it. Like, if I tell you that my party is going to be at 5, for example, it can last the whole night. Like, you can finish the party just in the morning. You just follow the flow. So, like, if you're having fun, you're going to stay until you're tired and you want to go to bed. Okay, e sobre lugares? Lugares podem variar. So, pode ter um lugar, um local próprio pra festa. A place that is made for having a party is called salão de festas. It can be in a club, it can be in another kind of venue, it doesn't matter, but it's called salão de festas. Okay, festa surpresa, it's very common. I had, no, I actually had one when I was 10 and I had one when I was 15. After that, I never had a surprise party in my life anymore. When I was 10, my mom organized one and when I was 15, my mother also organized another surprise party for me. No, because nobody thinks about me. I love surprises. Yeah, I always organize a surprise party for someone. Like, I did one for a time. You start your plan for your birthday in January. People could just change my plan. No, no. Ninguém faz uma festa surpresa pra mim. Tô reclamando aqui, ó, pra vocês, yappers. Ninguém faz uma festa surpresa pra mim. Mas, enfim, é muito comum uma festa surpresa. Geralmente são organizadas por amigos, por familiares próximos. Por exemplo, a minha foi minha mãe que fez. Uma quando eu tinha 10 anos e uma quando eu tinha 15. As pessoas chegam mais cedo que aniversariante em determinado local. Muitas vezes a casa do aniversariante. Então, tira o aniversariante de casa e vai pra casa do aniversariante. E aí as pessoas se escondem. Ok? E até que aniversariante chegue. E aí alguém fica responsável de tirar o aniversariante de casa e de levar o aniversariante pra festa surpresa. Presentes é um hábito social muito importante pros brasileiros levar um presente pro aniversariante na festa. Aniversariante is the word we use for birthday boy or birthday girl. Ok? Então, é um hábito social muito importante pros brasileiros levar um presente pro aniversariante para o aniversariante de casa e o aniversariante de casa. Mas não é algo obrigatório. Porém é esperado que é esperado. People will expect that. That if you go into a party and someone is throwing a party, you must take a gift with you. Muitas pessoas deixam de ir às festas se não comprarem um presente. Many people don't go to a party if they don't have time to buy a gift. Ok. Músicas e atividades. What do we do in birthday parties? So, we always say que não tem festa sem música. Não tem festa sem música. Se a gente não tiver música, não tem festa. Ok? Então, tem que ter música. Ou música do celular. Ou música ao vivo. Ao vivo is a live music. Like with a band or someone playing. I have my personal musician here. Otávio é músico. Ele toca. Toca bateria. Ele canta. Toca violão. E ele é meu músico particular. Nas festas de criança, tem brincadeiras. Tem atividades. So, there are some games. You know? So, they play. They do some activities. Mas nas festas de adulto, geralmente, eles se reúne para conversar, dançar e cantar. So, we get together to talk, dance and sing. Or just drink. Someone just stay there, sitting and drinking. That's fine. That's perfect fine. Ok. Now vamos desejar feliz aniversário. How to say happy birthday? How to wish happy birthday? A gente pode dizer só feliz aniversário. That is literally, happy birthday. Feliz aniversário. You can say parabéns. That is congratulation, but it also refers to happy birthday. Parabéns. Muitas felicidades. Muitas felicidades mean many happiness. Que Deus te abençoe. God bless you. Que Deus te abençoe. Que você seja muito feliz. May you be very happy. Que seus sonhos se realizem. May your dreams come true. Então, vamos repetir aqui comigo. Feliz aniversário. Quero receber áudio de vocês, sabe? Tô brincando, gente. I'm just kidding, ok? So, feliz aniversário. Feliz aniversário. Repeat after me and pay attention to my mouth. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você seja muito feliz. Que você seja muito feliz. Que seus sonhos se realizem. Que seus sonhos se realizem. Ok? Muito bem, gente. Que legal. Agora eu vou comer um doce. Na hora que acabar a nossa aula, né? Ok, gente. So, thank you very much for coming for this. Sorry about the problems we had before. With YouTube and then moving to Facebook. Thank you all that could come with us. And thank you for coming to my birthday live class. And we talked about science. We talked about food. And some cultural stuff. And it was nice to see some new people here. And also it was nice to see my appers. Students of ESPortiga School. So, muito obrigada, minha gente. Obrigada por terem vindo. Obrigada por terem vindo para o Facebook. Mesmo a nossa aula sendo no YouTube. E todo mundo veio. Obrigada mesmo. Desculpa a confusão, problema. E obrigada por terem vindo para essa aula ao vivo de aniversário. Já estou comemorando, vocês sabem, né? Sua diária. E deixa eu só ver uma coisa. Alguém falou aqui. Ah, o Rony disse. Legal. Quando você poderia nos ensinar gírias brasileiras? Olha, a gente ensina. Toda semana tem aula por aqui. A gente ensina gírias, ensina expressões. Misturada com as outras coisinhas também. Também temos aulas de gramática, de português. Aulas de pronúncia. E tem vários vídeos lá no YouTube também. Só conferir lá na nossa página. Tá bom? Ok. Obrigada, Jeannie. Obrigada, Philip. Philip é novo, eu acho. Obrigada, Charles. Obrigada, Gary. Obrigada, Rob. Bye, Iris. Yay! Obrigada, Katie. Obrigada, Peter. Guys, we see each other on Saturday at 5 p.m. We're going to have this virtual birthday party on YesPortuguês profile on Instagram. So, hope to see you there. If you're available, just show up. Say hello. And if you want to talk to me, you'll be very... I'll be there. Ok? Bye-bye, Kevin. Obrigada. Obrigada, Toshi. Obrigada, Suzy. Safe. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada, que eu tenho um dia lindo, sabe? Muito obrigada. Um beijinho pra vocês e... Coma um brigadeiro. É muito bom. Tchau, tchau. Beijinho.